Lamentavelmente, estamos passando por uma época de ajuste, onde o povo tenta conscientizar o político. E vamos ver se o político alguma vez muda. Eu não sou muito crente da política. Lamentavelmente, como eu aprendi aqui com os 30 anos que eu passei aqui trabalhando com o Jô Soares, eu vi muito da política daqui, que é impressionante, é uma coisa fascinante. Eu ficava fascinado porque eu não imaginava que a política fosse feita dessa forma. E no Chile, passei 30 anos que eu não sei como foi feita a política, mas que foi muito diferente. E que levou o país a um desarrollo impressionante, apesar de ser um país que não fabrica muita coisa. como o Brasil. E que não tem a riqueza que tem o Brasil, a riqueza natural. Mas é um país que evoluiu muito. E por uma política diferente. Agora, se foi bem ou ruim, eu não sei. Estou na minha dúvida. Senão, não teria esses problemas políticos que tem hoje o Chile. Mas, bom, espero que uma vez muda. Quem que está governando lá agora? Agora é Sebastião Pinheira. Esse daí mesmo. Sebastião Pinheira, que é um empresário, que eu não acredito num político empresário. Eu não acho que um político empresário vai ser bem para um país onde tem tanto pobre. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quer dizer, se você vai fazer uma política para pobres, tem que ser um cara que venha do povo. Que eu acho que venha do povo. Não um empresário que não vai pensar muito no povo. Vai pensar mais nos empresários. Naturalmente. Até porque ele tem grandes empresas no Chile. Ele é dono da TAM. Enfim, tem outras empresas. E, pelo que eu sei até agora, se descobriram muita coisa lá que não é legal. Mas deixa eu te falar, também quando vem pobre e chega lá, também não resolveu muita coisa por aqui, não. Bom, é o que eu falei, né? É o que eu falei. A gente achou que era a solução, também não foi, não, viu? E outra coisa, também eu acho engraçado. Então, diziam que mulher podia ser melhor que homem na política. Aqui na Sul-América não se é dado isso. Se deu na Alemanha, se deu na Inglaterra. Mas aqui na Latinoamérica, lamentavelmente, a gente é diferente, né? A gente não teve bons exemplos, né? De mulheres na política. Não, não, lamentavelmente. E é ruim para nós, né? Como povo, né? Como a gente que quer um país diferente. O que é uma região diferente, né? Uma região melhor. Uma melhora mais equilibrada. Sempre foi tão sofrido, né? E tão explorado pelos colonizadores. Sim. Né? Bom, mas o tempo vai dizer muita coisa, né? E a gente tem esperança, né? Dessa eterna melhora. A gente tem esperança. Eu lembro uma vez que eu... Eu não lembro quem foi que falou que o problema do Brasil é que é o país do futuro. Mas é sempre do futuro, nunca é do presente, né? É. E o futuro que não chega, né? O futuro que não chega. É. Aí a gente sempre fala hoje que é o do futuro. Mas eu estou ouvindo isso desde que eu era criança. Então, assim, quando é que é esse futuro? É para o meu tataradeto esse futuro? Pois é. E é um país que está tão perto disso, né? Porque tem tudo. Tem tudo. Tem até pessoas que podem fazer uma coisa bonita nesse país. É. Mas, lamentavelmente, quando nós chegamos na política... E também porque os políticos se aproveitam do quão bom é o coração da maioria das pessoas. Então, assim, eles sabem que... Da nobleça, né? Eles sabem que numa situação como a gente viveu agora... Estamos ainda vivendo, né? Mas a gente passou por momentos na pandemia em que as pessoas não têm o que comer. Ainda agora não tem. Mas eu estou dizendo assim. A gente começou a passar por momentos assim, né? Começou a vir notícia. Chegar notícia. Aí não tinha o que comer. Aí faltou respirador. Aí faltou... E aí os políticos veem pessoas se mobilizando. Não que não tenham. Está ótimo ainda. Graças a Deus que as pessoas se mobilizam. Mas é quase que um... Ah lá. Eles se viram. Pois é. Eles dão jeito. Eles se reúnem lá. Meia dúzia. Aí um dá dinheiro, outro dá o jatinho. Isso aqui. Eles se viram. E sempre que é mais solidário... Isso era para fortalecer a coisa já feita. E não para fazer ao invés da coisa que deveria ser feita, né? É isso que... Eu fico pensando muito isso. A gente está corretíssimo de agir. É claro. Você vê um próximo seu passar numa necessidade, você não vai deixar. É nobre que você ajude. É, é nobre que você ajude. Ainda bem que a maioria das pessoas agem para o bem. Graças a Deus. Mas é que isso era para ser um complemento e não exclusividade, né? E não uma... A atitude tinha que vir... É, não uma obrigação, sabe? É muito ruim isso. Eu já comentei aqui algumas vezes. A gente não se conhecia. Sim. Eu fui professora da rede municipal durante muito tempo. Eu nunca... E aí aconteciam umas coisas... Para te dar um exemplo muito pequeno do problema gigante, é que às vezes queimava uma lâmpada na escola e a burocracia para vir uma lâmpada nova é tão grande, porque aí você... A lâmpada, você manda um ofício, aí isso aqui, aí vai ser aprovado. Aí vai aprovar a compra, aí vão fazer uma licitação para comprar a lâmpada. Claro, né? Estou... Aí vai comprar a lâmpada, daí a lâmpada chega, daí contabiliza a lâmpada, manda a lâmpada. Ou seja, é três meses sem lâmpada na minha sala de aula. Aí sabe o que a gente faz? É uma burocracia, né? É, e isso eu estou falando de uma coisa pequena que é uma lâmpada. Mas às vezes, por exemplo, eu dei aula numa escola que a maneira como ela foi construída chovia no pátio. Então choveu, as crianças... Não era descoberto, mas era meio lateral, assim. Então qualquer chuva molhou. As crianças não podiam ir para o intervalo. Precisava botar um toldo. Mas tinha três anos que a gente pediu o toldo. Aí só que a gente fez? Desistiu. A gente fez uma festa da primavera, cada mãe levou um bolo, a gente vendeu fatia do bolo, vendemos pipoca, fizemos sei lá o quê e botamos o toldo. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente... Claro, a gente foi e resolveu da maneira que dava para resolver. Mas não era obrigação nossa resolver. Não, óbvio que não. Era para vir esse toldo, sabe? A festa que a gente fez era para conseguir outra coisa para as crianças. Não um toldo. E aí a gente fica nessa eterna luta para fazer o que já era obrigação ser feito, sabe? E depois uma burocracia que só atrasa, né? Que só não chegam... As coisas chegam tarde demais. Quando chegam, quando tem que chegar, já chegam tarde. Tem burocracia demais para coisas que são de necessidade extrema e burocracia de menos para outras coisas que deveriam ter mais burocracia. Com certeza. E a gente ocupando cargos que não deviam nem existir. Entendeu? Que isso que faz uma burocracia que não ajuda o país. Não ajuda uma escola. Não ajuda nada. Ninguém. E pagando uma máquina caríssima. Uma máquina de governo caríssima. Sim. Que é pesado para um país. Para qualquer povo. Que é o que trabalha. E os que estão ali não trabalham, não fazem nada. E estão recebendo maior grana. E ainda acham que é pouco. Sempre acham pouco, né? Então, eu acho que o melhor governo para a gente é o que trabalha para o povo e não o povo para o governo. Porque é isso que é, por exemplo, na Europa, na Suíça, na Suécia, o povo anda de... O político anda de ônibus. Vai de ônibus para o trabalho. Ele não ganha auxílio paletô, auxílio moradia. Não. Ele aluga um kitnet para ele com o salário dele, que é pouco. Porque é isso que... Se você vai trabalhar para um povo, tem que ser um tipo de uma vocação. E não aquela coisa... Opa, vou ficar rico. Entrei no governo, né? Esse negócio de auxílio moradia é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Porque, assim, se eu resolvo prestar um concurso para a professora... Sei lá, falar com... Recife, pronto. Eu não vou ter que considerar que eu vou ter que morar em Recife? Sim. E vou ter que pagar aluguel? Se o cara está se candidatando a um cargo, ele não considera que ele vai ter que morar naquela cidade? Que ele vai ter que pagar? Por que auxílio moradia? Entende? Você não vai ter que considerar... Você trabalha aqui. Você não tem que considerar que você tem um aluguel para pagar? Sim. Com o seu salário? Por que que no caso deles a gente... Cara, não. Você que se candidatou ao cargo de morar em Brasília. Sei lá, vai morar com a tua mãe. Sei lá o que você vai fazer da tua vida. Não tem que pagar a tua casa. Agora, o próprio salário é altíssimo, né? É altíssimo, é altíssimo. E aí você paga o paletó? Sim. Que não precisa, né? É, claro. Mas a gente paga a roupa, a gente paga a moradia, a gente paga a alimentação, até a gasolina do carro, né? Sim. Que a gente falou... Motorista, motorista particular. Tudo, tudo. Que não precisa. E aí vem as listas com lagosta não sei do que, né? Sim. Que toda hora aparece. Que não é novidade, né? E que não é desse governo nem do outro. É de todos os governos. É de sempre. É, exato. Exato. É uma coisa que vem sempre. É que a gente sempre se reassusta, né? Que as coisas continuam acontecendo. Agora, dá pra acreditar depois em política? Eu não acredito numa política. Eu não acredito. Aqui em Sul-América... Tem a ponta de esperança, mas não dá pra acreditar. Eu, em Sul-América, não acredito. A única coisa que me faz ter esperança hoje em dia, pra te ser bem sincera, é a internet. Sim, porque ali acontecem coisas que se dizem real. É, porque, por exemplo, assim, a gente demorou muito tempo pra conseguir descobrir e espalhar o que estava acontecendo no governo desde o ano 2000. A gente demorou muito tempo... Foi só a internet que... É, então aí, quando a gente começa ali em 2009, 2010, ter o Twitter e a coisa correndo e tudo mais, eu acho que as pessoas começaram a entender a velocidade da notícia. Sim. Então, hoje, quando um cara faz uma merda, muito mais rápido tem vídeos dele em todos os lugares. Muito mais rápido. Uma coisa que eu sempre questionava quando falavam, tipo assim, as palestras do Lula. Eu falava assim, mas não tem um vídeo? Não. Não tem uma foto? Não tem um registro? Não, não tem nada. E eu sempre questionava isso. Hoje, seria inviável. Hoje, eu não precisaria nem questionar. Hoje, seria inviável não ter um vídeo, um registro disso, entendeu? É que, na época, eu tinha que ficar gritando feito uma maluca. E hoje, é muito mais fácil, porque hoje, o cara faz uma merda. Ele tem 15 celulares. Sempre que você deu uma palestra, seja antes ou agora, sempre tem algum registro, alguma foto. Da própria empresa, né? Da própria empresa. Mas não tem nada. Não tem nada. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Porque eu não acredito, não acredito na política que se faz aqui na Sul-América. Porque eu vi isso no meu país. Eu vi a ditadura. Eu vi até onde levou a ditadura. Os abusos que foram, que são a ditadura. Eu também acredito que do outro lado, é outra ditadura. Então, eu não acredito nisso. O que a gente tem hoje é um lado defendendo a sua própria ditadura e atacando a ditadura do outro. A minha ditadura é a boa, a sua é a ruim. Não, nenhuma é boa. Não tem que ter ditadura de nenhum lado, né? E que pro povo não vai ter benefício nenhum. Ele vai continuar passando fome. Vai passar... E pior ainda, porque vai ser proibido de muita coisa. Sim. Não vai ter liberdade. É interessante a gente falar isso porque a gente recebeu aqui o Leonardo Lopes, que falou pra gente sobre a ditadura na Coreia do Norte. E aí agora a gente tá conversando com você falando sobre a ditadura do Pinochet. E que interessante a gente poder falar... Nenhum dos dois lados é bom quando manda deliberadamente na vida das pessoas. E é tanto que, devido a essa ditadura e depois da política que veio depois e que foi feita pela direita e pela esquerda no Chile, que conseguiram continuar na mesma linha neoliberal, né? Que você hoje, apesar de ver uma cidade moderna, você vê gente muito insatisfeita com tudo que tá acontecendo. E hoje é com a situação deles. Apesar de que, quando eu saí do Chile, a gente não conseguia tomar nenhuma garrafa d'água. Hoje as crianças andam com Coca-Cola, não sei o quê, andam em scooter, elétrica. Mas não é tudo pro povo. O povo quer mais, quer outras coisas. Que é tudo, um bom estudo, tudo gratuito. Enfim, é coisa que seja beneficiosa pro povo. Sim. E não só pros ricos. Que é sempre o rico que se dá bem. Ou seja, esquerda ou direita, é o rico que vai estar bem. O pobre não vai. E na direita e na esquerda, se o rico se dá mal, o que era pobre e que tá na política vai ficar rico. Não vai viver segundo a ideologia dele. Não, mentira. Ele vai ser outro rico que nasceu. Só muda o discurso, mas ele também tá se beneficiando. E é a mesma coisa. Mas então, a minha esperança hoje é a internet. É o quão mais fácil é. E aí eu digo não só desse governo atual, mas já vindo aí do Temer, que tava antes, e da própria Dilma. Eu acho que com a internet, corre mais fácil a notícia, sabe? A gente fica sabendo mais rápido. Sim. Tipo, eu fico imaginando, se tivesse acontecendo Pasadena hoje, não iria acontecer. Sabe? Aquela compra que foi inexplicável, uma grana violenta numa coisa que ninguém nunca soube explicar pra quê, porque nunca funcionou pra nada. Hoje, eu acho que não aconteceria. Porque hoje é muito mais gente sabendo, a notícia tá correndo muito mais rápido, uma pressão... Se cobra explicações muito mais fortemente. É, porque você tá ali no Twitter, já levanta uma hashtag. Então, é porque no momento a gente tem a direita no poder, mas eu quero acreditar que isso não vai morrer, sabe? Eu fico muito brava, assim, quando eu vejo alguém hoje com uma postura de cobrança fodida, assim, em cima do... Eu sou contra, eu sou contra o governo sempre. Sempre, já era antes, só agora. Mas a pessoa que passou os últimos 15 anos dormindo... Sim. E vem agora gritar, falou, ô, querido, eu tava gritando há 15 anos, você não me venha... Entendeu? Eu tô gritando há 15 anos, gato, você tá acordando agora. E os problemas eram piores antes. Bem piores. Eram piores. Olha, eu vou te falar, quando começou a pandemia, que não era nem chamada de pandemia ainda, ainda era data como epidemia. Quando começou, eu fiz um tweet, que já, enfim, já fez um ano, tem um tempinho aí, que eu coloquei dados dos últimos anos de cortes na saúde e de fechamento de leitos. Era uma coisa absurda, era coisa de bilhões, assim, de cortes na saúde nos últimos anos. E aí eu falei, eu tô deixando isso aqui porque daqui a alguns meses vai ser importante vocês lembrarem que o caos na saúde não começou há dois meses. Não. E depois, pra um país que deu mais importância pra fazer estádio que fazer hospitais, era lógico que hoje em dia vamos estar nessa situação. Então, assim, a gente tem... é por isso que eu sempre falo, assim, a esquerda sempre vai culpar o Bolsonaro e ele tem culpa. E a direita sempre vai culpar o Lula e ele tem culpa. A minha questão é, um lado não assume a culpa do seu lado. Não. Não assume. Então, assim, a gente tem uma deficiência na saúde e na educação... Quer dizer, isso é política. É, claro. Pra gente não serve. Claro. A gente tem uma deficiência na saúde que ela já não estava prestando. Numa pandemia, isso só fica mais evidente. A gente já tinha um problema na saúde muito grave. E na educação. E na segurança. Nesse momento, só fica pior. Só mostra mais a nossa vulnerabilidade. A gente vê muita solidariedade aqui no cara que passou por isso. Sim. Passou pela necessidade. Então, ele é mais solidário. O cara que não passou por isso, ele não está nem aí. Sim. Porque não tem essa consciência. Sim. Não tem essa vivência. Não esteve lá embaixo pra... Não sentiu fome. Não senti. Nunca. Não entendi. Nenhuma necessidade. Então, o cara... O que o cara está chorando por aqui? Não sei. Não estou nem aí também. Mas o cara que sofreu, ele sabe. Ele sabe. Pô, eu já passei por isso. Não é fácil. Então, se eu posso, eu vou ajudar.